Hoje, 29 de agosto, comemoramos o nascimento do nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasceu em 29 de agosto de 1831 no Ceará e ficou conhecido como médico dos pobres. Doutor Bezerra, além de médico, foi militar, jornalista e político e, conforme nos diz Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, doutor Bezerra é o grande discípulo de Ismael, que veio cumprir nesta encarnação no Brasil a elevada missão de desenvolver diversos trabalhos em prol da união do movimento espírita no Brasil, tendo sido eleito por duas vezes presidente da Federação Espírita Brasileira. Em julho de 1895, Humberto de Campos nos diz que, inspirado pela espiritualidade maior, doutor Bezerra assume a posição de diretor de todos os trabalhos do anjo Ismael no Brasil, coordenando esse trabalho de assistência aos necessitados da Terra e vindo a desencarnar no dia 11 de abril de 1900. Então hoje a nossa mensagem do dia é uma homenagem ao nosso querido doutor Bezerra. Eu vou fazer então o poema Bezerra de Menezes, o Apóstolo da Caridade. Nada tão forte existe ou tão fecundo, que arraste em marcha um mundo em contramarcha, gerando o cosmo sobre o caos do mundo, quanto uma fé raciocinada em marcha. O meigo olhar, a barba veneranda, no rosto ameno, espelho do otimismo, as mãos que curam e a voz que comanda, é um vulto amado em todo o Espiritismo. Médico insigne a doar-se aos pobres, esposo e pai de postura exemplar, político honrado de princípios nobres, líder espírita em missão de amar. Para sentir em toda dimensão do Espiritismo o vasto pensamento, buscou o Cristo na revelação, depois Kardec no esclarecimento. Allan Kardec foi sua bandeira, crido, sentido e sempre apregoado, enfim, vivido em sua vida inteira e muitas vezes sofrido e chorado. Não há ascensão real fora da cruz, para que haja a cristificação do verdadeiro apóstolo de Jesus, é necessária a crucificação. Quando o discípulo se faz defensor de si, assim que o mundo o desampara, prova que não confia no Senhor, que o contratou para a sua seara. Dificuldades há no movimento, mas intestinas lamentavelmente, vêm dos desníveis de entendimento, de cada mente em face de outra mente. Retifiquemos, pois, de forma idônea, nossas arestas com o parlamentar, sempre evitando a lixa da acrimônia, que só perturba ao invés de ajudar. E assim fazendo, nós transferiremos o patrimônio imenso da verdade, com a pucritude com que o recebemos, ao mundo novo e à nova humanidade. O compromisso nosso é com o amor, isto é, Jesus em nosso coração, e com Kardec o codificador, que para nós representa a razão. Ele é o apóstolo da unificação, que afirma urgente, mas não apressada, no movimento espírita a união é a que primeiro deve ser buscada. Pós meio século ou mais de sã doutrina, retorna em luz a espiritualidade, criando ali uma equipe divina, que serve a Deus, ao Cristo e à caridade. Encementando a fé, calmando a dor, vive-se eu, Jesus, cada segundo, no apostolado do mais puro amor. Simples viveu e pobre quis partir. Servo fiel, tudo perdeu do mundo, só não perdeu a honra de servir. Foi fácil atacar Em um porto seguro E por águas calmas Amei navegar Mas veio a tempestade Em meu oceano Em todos os meus planos Eu vi naufragar Em mim faltava uma consciência A nova experiência Faltava uma luz Faltava um sorriso A felicidade Conheci Jesus Eu conheci Jesus